A não ser que eu deixe você, tipo, caindo loucamente, e aí quando você estiver indo, cair... Pera, desculpa. Foi? Foi. Foi. Aí, foi. Fechou, fechou! Ah, não, mas pera. Por que prepara? Eu tenho que tomar cuidado pra não te matar. Ah, mas pera. Cadê o cantinho aqui? Eu confio. Ah, já sei. Se você passar... Você vai ter que fazer pra mim aí o... Ah, aqui, né? Ok. Tudo bom? Ai, pera. Pera, tenta não vir reto. Ai! Desculpa. Ah, eu faço pra voltar. Eu vou... Aqui, pera. É... Eu tô no... Merda. Eu tô na merda. Você quer tentar agora? Vamos, vamos, tá. Eu... Vamos nessa. Cadê o bagulho? Aqui. Vamos. Ah! Ah! Era isso. Nossa, ficamos 50 horas, mano. Ah, foi. Ô, parto! Aí, ó, a gente desbloqueou outra dança. É engraçado que parece que você tá nadando do negócio. Pera, eu acho que eu consigo sair. Oi? Ok, aí eu tenho... NÃO! 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 NÃO!